As temperaturas mais baixas podem contribuir para quem gosta de fazer uma boa feira durante a semana. Além de encontrar preços mais em conta, alguns produtos estão mais bonitos com clima frio. Hoje é dia de feira e não importa qual é o dia da semana. Acostumado com a rotina dos tradicionais rodízios pelos bairros da cidade, o feirante quer mesmo é vender. E não faltam estratégias para atrair o cliente. Tem verdura picada já na sacola, praticidade para quem leva. E tem fruta da época também, na promoção, é claro. A mexerica é uma novidade, né? É de ano em ano que ela vem. A gente põe um pouco mais barato para a sua igreja voltar, né? Então vamos fazer uma promoção para a gente ganhar um pouco e a gente ajuda isso também. E a ordem aqui é peixinchar. Não dá para colocar na sacola sem antes pesquisar o preço. A gente vem e compra mais barato um pouco, né? Faz uma peixincha, olha onde está mais barato e compra. Mas tem que pesquisar? Ah, tem. Não pode. Você não pode chegar e comprar não. Você tem que chegar e dar um jeitinho, porque senão fica ruim. Tem banana a 2,49 o quilo. Laranja a 3 reais a dúzia. Limão a 2 e uma mão só a 1 realzinho. E se peixinchar, o feirante ainda negocia. O sacolão com 6 itens diferentes sai a 1,79 o quilo. E as frutas não estão só mais em conta, também mais bonitas. Agradece quem compra e quem vende. A maçã já vem da temperatura mais fria, daquele clima mais frio. Então quando ela chega aqui, se ela chega no clima quente aqui, ela chega ficando ruim. Ela prodece, ela não aguenta o calor, então acaba estragando. A feira é uma opção para quem gosta de peixinchar e comprar mais barato. Numa cidade quente como o Governador Valadares, o clima mais frio favorece a conservação das frutas, verduras e legumes. Aí é só escolher o produto. Colocar na sacola, pesar na balança e fazer uma boa compra. A dona Neuza já fez a compra dela. Veio bem cedo e não perde uma feira. Aproveita o clima para comprar ingredientes para uma boa sopa. Estes também estão mais baratos nessa época. E o cliente sai satisfeito. É mais em conta para comprar, não é igual ao supermercado. Você chega no sacolão de supermercado e aí está aquele preço horroroso. Essas coisas que você pode fazer um caldo também. Por exemplo, a mandioca, a batatinha, a batata inglesa. Então, está com um precinho bom. Aí aproveita. Aí aproveita. O negócio é esse aí. Tem que aproveitar com o quanto pode. Jornal da Sete termina aqui. Uma boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã.